Você decide fazer um safari na África com sua família, mas uma besta em fúria começa a caçar você e qualquer um em seu caminho, o que você faria? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Nate e eu vou apontar os erros cometidos por ele, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o leão assassino em Aferra, durante uma noite na África do Sul um grupo de caçadores ilegais começam a caçar uma manada de leões, eles fazem uma armadilha e esperam pelos predadores, assim que os animais se distraem eles atiram e após chacarem que um tinha escapado, dois caçadores decidem procurar pelo leão, um dos caras acaba cometendo um terrível erro de se afastar, ele encontra uma pegada enorme no chão e tenta avisar seu parceiro, mas o cara já tinha desaparecido, enquanto isso os outros caçadores estão carregando os leões nos carros e indo embora, um deles fica para ajudar a outra dupla, mas acaba ouvindo gritos e vê que seu amigo foi atacado, ele tenta fugir, mas acaba ficando preso em uma armadilha e logo é atacado pelo leão, que agora entra no modo matança e não vai parar tão cedo. No dia seguinte Nate e suas filhas Nora e Mer estão pousando na África do Sul para visitar o vilarejo da sua falecida esposa para tentar superar a sua morte, chegando lá eles encontram o Martin um amigo da família, no caminho ele conta que é um guarda florestal e seu trabalho é proteger os animais de uma reserva contra caçadores ilegais, eles se acomodam na casa de Martin que fica na aldeia da falecida mãe e no dia seguinte o grupo sai para explorar a savana sem saber que esse seria o pior dia da vida deles, eles passam por uma antiga escola abandonada e não demora muito para encontrarem uma alcatéia de leões que foi encontrada por Bundy um cara que ajuda a rastrear os felinos, Martin se aproxima dos leões enquanto Bundy dá cobertura com uma arma de tranquilizantes, o homem é recebido com um belo abraço pois ele tinha criado esses felinos desde pequenos, mas logo ele percebe um ferimento de tiro em uma leoa e tenta se aproximar para averiguar, mas é impedido pelos machos, então Martin decide ir até uma vila próxima para perguntar aos moradores se eles viram algo, mas eles não tem ideia da situação aterrorizante que vão encontrar lá, eu não sei vocês, mas eu não me aproximaria tão calmamente de uma manada de leões, até porque mesmo se os machos não te atacarem, caso haja filhotes ali as fêmeas com certeza iriam atacar, além disso ao ver um leão machucado ele deveria ir falar com Bundy e pedir ajuda e não ir até uma vila isolada para pegar informações, um ferimento de tiro no animal indica que caçadores ilegais estão operando naquela área e só estar na África já é uma experiência perigosa pois a vida selvagem é extremamente implacável por lá, além deles terem que se preocupar com vários predadores, caçadores ilegais são extremamente violentos e caso encontrem pessoas ou guardas florestais eles facilmente podem finalizá-los. Pra vocês terem ideia todo ano mais de 150 guardas florestais são mortos por caçadores ilegais, esses caçadores geralmente vão atrás de rinocerontes e elefantes por causa de suas presas e chifres que valem milhares de dólares no mercado negro, porém esses criminosos mudaram seu estilo e estão perseguindo leões, provavelmente pela facilidade de atraí-los com armadilhas, sabendo que caçadores estavam pela área a primeira coisa que Martin deveria ter feito era deixar a família em um lugar seguro para só depois lidar com os caçadores, ir até uma vila isolada é uma atitude irresponsável que com certeza vai por todo mundo em risco, voltar com Bundy e chamar por reforços seria a opção mais racional, pois com certeza esses caçadores estão com armas pesadas e esses guardas florestais tem apenas uma faca e uma arma de tranquilizantes, pode até ser que eles tenham um rifle para cada um, mas pelo que vimos antes esses caçadores estão com rifles e fuzis, além disso tem três três pessoas que não são treinadas para esse tipo de situação e não conhecem um terreno a sua volta, o que só iria atrapalhar em uma situação com troca de tiros, além disso desde 2013 os guardas florestais da África do Sul usam drones para monitorar as reservas naturais para combater as caçadas ilegais e caso Martin tivesse pensado bem ele seguiria o procedimento padrão de voltar até o posto de controle, com isso ele poderia ter pego um desses drones lá e usado para fazer uma uma varredura do local, porém ele deveria fazer isso no período noturno, já que Otto Weidmuller, o chefe de um grupo pioneiro em conservacionismo animal, diz que 80% das caçadas ilegais são feitas no período noturno, além disso sem a presença da família, Martin poderia se mover com muito mais cautela, sem ter de se preocupar com as crianças. No caminho para a vila, Martin explica que os caçadores estão atrás dos leões para vender suas partes no mercado negro e Nora pergunta se Martin era um anti-caçador, que são pessoas que finalizam os caçadores ilegais e ele comenta que faz todo o possível para proteger os animais. Chegando lá, o grupo começa a procurar pelos moradores, mas não encontram ninguém, até que Martin começa a gritar para Nate afastar as garotas por causa de algo que viu em uma cabana, Nate pede que elas esperem do lado de fora e vai checar, encontrando vários corpos. Observando os ferimentos, Martin diz que a única coisa que poderia ter feito aquilo era um leão, mas isso não fazia sentido pois os felinos não atacavam vilarejos, Martin também diz que com aquela quantidade de sangue já era para ter hienas ali, portanto isso aconteceu recentemente e a fera ainda que ele estava por perto. Nate volta até suas filhas, mas Mary diz que Nora havia sumido, ele ouve os gritos da menina e corre na direção, encontrando ela perto do corpo de uma mulher e uma vaca. Eles retornam para o veículo e vão em direção a um poço de controle que fica perto da vila, Martin tenta entrar em contato com Bendy, mas ele fala que a montanha impediu o sinal de rádio, no caminho um dos moradores da vila que tinha ido caçar o leão aparece ferido, Martin pega um rifle e Nate desce para ajudar o cara. O doutor inicia os primeiros socorros, enquanto Martin adentra a vegetação em busca do monstro que fez tudo aquilo. Ok, essa situação está ficando cada vez mais perigosa, quando eles encontraram o cara no caminho, sabendo que tinha um animal selvagem e violento em volta, eles deveriam ter colocado o homem dentro do carro e não ficar com ele exposto, pois animais como leões conseguem sentir o cheiro de sangue a grandes distâncias e como o ferimento dele parecia ser recente, um animal ainda poderia estar caçando sua presa, já que leões dificilmente deixam suas caças escaparem. Além disso, Martin foi muito precipitado em entrar na savana sem ninguém, afinal, além do olfato, a audição de um leão é extremamente aguçada e poderia facilmente ouvir o homem se aproximando pelo barulho das folhas secas e galhos, então Martin deveria ter ficado junto com o grupo dando cobertura para Nate colocar o aldeão dentro do veículo e caso avistasse o leão se aproximando, ele poderia gritar e atirar para cima com sua arma para afastar a fera, já que provavelmente aqueles outros dois caras que estavam com esse aldeão já foram mortos. Enquanto anda pelo mato, Martin avista uma pegada de leão no meio da lama, de repente ele escuta algo se aproximando e atira ao se virar. O disparo é ouvido por Nate, que corre até o meio do mato à procura de seu amigo, porém assim que ele avista o leão avançando em sua direção, ele começa a correr até o carro, quando Nate entra, o felino bate contra o vidro, quase estilhaçando ele. O animal sobe no carro e tenta pegar a família através de uma janela semi-aberta, mas ela acaba se quebrando e ele não alcança. No desespero, Mer pisa no acelerador do carro enquanto Nate chuta o leão, eles andam alguns metros até que batem em uma árvore ficando presos. Bom, por um milagre, Nate conseguiu correr até o carro e assim que tivesse entrado ele deveria ter ligado o veículo para sair dali e derrubar o leão. E provavelmente a subir que Martin tinha sido finalizado pelo leão seria algo racional a se fazer, já que agora a prioridade de Nate seria proteger suas filhas da fera. E vocês devem saber que o humano mais rápido conhecido é o Usain Bolt. Esse homem consegue correr em uma velocidade de até 45 km por hora em curtas distâncias e nem ele conseguiria correr mais que um leão que pode atingir até 80 km em curtas distâncias, quase o dobro da velocidade. Além disso, esses animais podem pular até 10 metros de altura e pelo que vimos até agora, esse leão já dizimou uma vila inteira e está tendo um comportamento totalmente atípico e por isso ele se torna imprevisível e extremamente perigoso. Após a batida, o doutor acalma suas filhas e tenta usar o rádio, mas não ouve nada. Mary diz que agora tudo estava perdido, pois eles estavam em uma área proibida para o público e sem um veículo funcionando para sair dali. Nesse momento, Martin chama todos pelo walktok, dizendo que estava vivo, mas estava muito mal, pois o animal rasgou sua perna até o osso e ele estava perdendo muito sangue. Nate pede para seu amigo fazer um torniquete, o que Martin já tinha feito, mas não era o suficiente. Então Nate orienta Martin a esquentar sua faca com seu isqueiro e usar o ferro mais quente para cauterizar seu ferimento. Assim que ele posiciona a faca, a família consegue ouvir os gritos. Nate percebe que eles estavam perto um do outro e que por isso vai tentar resgatá-lo, mas Martin pede que não faça isso, pois o leão estava na sua frente usando ele como isca. Com essa informação, Nate monta uma carabina de tranquilizantes e sobe no teto do carro para ter visão. Ele pede às meninas que falem com Martin no walktok, pedindo direção de onde deveria mirar, ou o que deveria procurar. Martin diz para ele procurar um esconderijo de caçadora, a única coisa que foi feita pelo homem na savana. Ao ver o local, Mer sai correndo do carro e vai em direção a Martin. Nesse instante, o leão aparece em cima de uma montanha, Nate erra um disparo e o leão pula no cara lhe derrubando no chão. O doutor se arrasta para debaixo do veículo e tenta de todas as formas se esquivar das presas chutando o animal. Assim que a fera se afasta, Nate tenta pegar uma carabina, mas o animal quase arranca seu braço. Enquanto seu pai luta com um leão, Nora pega um dardo e crava na lombar do animal, que acaba recuando. Mer aproveita a brecha e traz Martin até o carro, onde o doutor faz os procedimentos para estancar a ferida. Enquanto fazem a pequena cirurgia, eles avistam o leão se movimentando por ali, que parece meio grogue, mas ainda estava andando. Bom, subir no teto do carro não é um dos melhores planos, eu entendo que Nate teria um campo melhor de visão fazendo isso, porém fica muito mais fácil para o leão pular nele e derrubá-lo do veículo. Seria muito melhor Nate abrir aquela grade e ficar com metade do seu corpo dentro do carro, apenas com a carabina e seu torso para fora. Eu ainda acho que desse jeito também seria arriscado, porque dentro do carro ele estava completamente protegido e o carro tem os vidros, no caso, ele poderia olhar, tentar olhar ao redor do carro. Tudo bem que, claro, saindo, ficando em cima do teto, ele ia ter uma visão melhor, talvez fazendo o que ele falou também ia ter uma visão um pouco melhor, porque querendo ou não ia estar um pouco mais alto, mas, né, o resultado basicamente seria o mesmo. Só que eu acho que se ele ficasse com metade da cabeça ali para fora da parte de cima do carro, acho que ainda ia ser pior, porque o leão ia vir com tudo e se bobear ia arrancar a cabeça dele, tá ligado? Mas, sei lá, enfim, eu acho que no normal aqui, duvido que seria desse jeito. Dessa forma, ele poderia entrar caso avistasse a fera e precisasse recarregar a arma. E sobre o disparo errado, provavelmente isso aconteceria com a maioria das pessoas que nunca disparou uma arma, então Nate deveria ter disparado apenas quando o animal estivesse mais próximo dele, para garantir que acertaria o leão com o dar do tranquilizante. Além disso, Nate deveria ter aproveitado que já estava fazendo um curativo em Martin e limpado a ferida em sua perna, pois assim evitaria que ela infectasse, impedindo que os únicos dois adultos ficassem doentes. Depois de ter feito o procedimento em Martin, Nate poderia tentar novamente acertar o leão com o tranquilizante e pegar o rádio e ir em direção daquela torre de vigia, subindo nela para aumentar o alcance do rádio e conseguir falar com outros guardas florestais para pedir ajuda. Assim que termina a cirurgia, o doutor diz às suas filhas que deveriam economizar água, pois tinham apenas um pouco em quatro garrafas e teriam de ficar muito tempo naquele jipe, mas logo seriam resgatados. Durante a noite, Nate sonha que estava procurando a sua esposa, ele pede que ela não se vá e logo ele desperta no carro mas não encontra suas filhas, até que o farol acende e ele vê o leão atacando elas. Ele desperta novamente e chama por Mary, dizendo que sempre amou sua mãe, mas as coisas não estavam dando certo e ele achava que tinha mais tempo para ajeitar tudo, então o pai pede perdão para sua filha. Nesse momento o rádio começa a fazer ruídos, eles tentam se comunicar e usam a buzina do carro que chama a atenção de um grupo de caçadores ilegais que estava por perto. Os criminosos se aproximam perguntando o que havia acontecido, Nate diz que foram atacados por um leão e um dos homens fala que provavelmente foi o macho que fugiu. O doutor oferece uma bela recompensa para que salvem sua família e os homens aceitam, mas assim que abrem o carro, o chefe aponta as armas para Nate dizendo que Martin era um anti-caçadora que matou três dos seus homens. Eles abrem o carro para tentar matar Martin, mas os barulhos atraem um leão que mata um dos homens e desaparece no mato, e aí os outros caçadores correm atrás da fera disparando que nem loucos. Aproveitando a brecha, Nate vai até o jipe dos criminosos para ver se ele conseguia roubar o veículo para fugir dali, mas a chave não estava na ignição. As garotas até questionam se ele não sabia fazer ligação direta, mas Nate fala que não aprendeu isso na faculdade de medicina. Então o cara pede que suas filhas fiquem no carro, mas ele diz que levaria o walkie-talkie para se comunicar. Ele adentra a mata procurando a chave entre os cadáveres, até que avista o leão ao longe e se esconde atrás de uma árvore. Não demora muito para suas filhas começarem a chamar ele pelo walkie-talkie alertando a fera de sua presença. O leão vai até o local do barulho, mas ele não encontra nada além do rádio. Então vemos que Nate subiu na árvore, só que uma serpente aparece e dá o bote, mas o doutor usa seus reflexos que aprendeu com o Neo do Matrix e segura ela no último segundo. E aí ele larga a serpente em cima do leão espantando ele do local. Ok, quando Nate pega o walkie-talkie, ele deveria ter avisado suas filhas para não entrarem em contato com ele, para evitar exatamente o tipo de situação que ele passou, deixando claro que quando ele estivesse seguro ele iria chamar elas por ali. Afinal, com as garotas chamando pelo rádio, além do leão, outros caçadores poderiam escutar e finalizar o cara também. E antes de ter ido atrás da chave, Nate deveria ter colocado Martin no outro carro junto com suas filhas, já que o jipe estava com um dos vidros quebrados e o outro parecia estar inteiro. Dessa maneira, a fuga seria bem mais rápida quando ele voltasse. E aí após colocá-los no veículo, o cara deveria pegar uma arma dos criminosos mortos para ir atrás da chave, assim ele poderia afastar o leão quando visse a fera, ou até mesmo tentar um tiro certeiro à distância como no momento em que o animal estava no rio. Ele também deveria ao menos achar uma lanterna, ou usar a lanterna do seu próprio celular, ou até mesmo de uma de suas filhas. Até mesmo o flash da câmera de Mary poderia servir, pois a visão do leão é extremamente aguçada durante a noite e isso só ocorre porque a pupila dele dilata muito para conseguir usar qualquer luz do ambiente para ver melhor, portanto lançar uma luz forte no olho do animal lhe daria uma oportunidade ótima para atirar nele. E voltando a falar dos sentidos aguçados, a não ser como o leão não sentiu o cheiro de Nate a menos de um metro dele. O doutor se esgueira pelas águas, mas finalmente o leão sente seu cheiro, porém a atenção do animal é chamada pela buzila do jipe, que as meninas usam para chamar seu pai. O animal vai em direção ao veículo, o que dá brecha para Nate encontrar o cara que estava com a chave do carro, ele pega as chaves e também a arma do caçador. O leão tenta entrar no carro de todas as formas, ele pula na janela quebrada e ataca a merda, que chuta o leão e tenta passar para o banco de trás, mas acaba recebendo um golpe no seu abdômen. Ao ver isso, Martin põe as garotas para fora do jipe, que com o peso do animal acaba caindo em um barranco. A fera se levanta mancando e tenta alcançar Martin, que ao ver que o tanque de combustível estava vazando, acende o isqueiro e se sacrifica para salvar as garotas, ateando fogo no leão. Com o barulho da explosão, Nate corre até o local, Nora conta o que aconteceu e o doutor vai ver o ferimento da filha. Ele amarra seu casal que volta de Mer e pede que ela faça pressão para evitar uma hemorragia. Então o homem dirige até o amanhecer e finalmente chega até aquela escola abandonada em que encontraram Mandy. Preocupado com sua filha que estava pálida e com enjoo, Nate decide parar, pois estavam com pouco combustível e não queria arriscar ficar presa no meio do nada com o Mer naquele estado. Eles entram na escola abandonada e descobrem que aquilo era um esconderijo de caçadores. Procurando pelo local, Nate encontra um pouco de álcool e alguns panos que usa para desinfetar e fazer um curativo na sua filha. Ele pede que as meninas fiquem ali e sai para procurar água para hidratar Mer que perdeu muito sangue. Enquanto Nate vasculha outro local, o leão já está andando ao fundo e logo o animal adentra a sala que as garotas estão. E eu nem preciso falar que quando você acha um local seguro em uma situação assim, a primeira coisa que você deve fazer é garantir que ele irá continuar seguro. Nate deixou todas as portas possíveis abertas, facilitando que o cheiro de sangue se espalhasse pelo ar e também ficou bem fácil para o leão entrar naquela sala, já que não tinha nada voltando as portas. Elas tentam se esconder, mas o animal as encontra. As duas gritam para seu pai, que chega atirando e espanta o leão. Nate então larga a arma no chão pois estava sem balas e leva suas filhas até uma sala de aula. O cara fecha tudo e diz que a fera não vai desistir e pede que suas filhas confiem nele, pois precisava parar aquilo. O homem sai e chama atenção do animal para longe, indo até aquela clareira que é o habitat daquela outra manada de leões. Então Nate tenta lutar com um leão que o derruba no chão. O homem até consegue acertar alguns golpes, mas digamos que o ser humano não foi feito para esse tipo de embate. Não demora muito para os leões que estavam ali perto atacarem a fera que estava invadindo seu território. Bom, pro Nate com certeza demorou bastante, mas pelo menos ele foi salvo. Então o cara acaba perdendo a consciência enquanto escuta a voz de Benji perguntando onde estavam as garotas. Ok, eu não entendo como esse cara tem uma mira tão péssima. Antes ele já tinha errado grosseiramente o leão com a arma de dardos e agora ele conseguiu novamente errar em uma distância de alguns metros. Além disso um disparo seria o suficiente para assustar o animal e ele não deveria ter deixado a arma para trás se pretendia lutar com um leão, pois esse animal tem o instinto de atacar todas as suas presas no pescoço, portanto Nate poderia ter usado a arma para manter uma distância segura entre os dentes do leão e sua jugulara. O que definitivamente salvou a vida de Nate foi ele ter prestado atenção no que seu amigo tinha falado mais cedo sobre leões serem territoriais e protegerem o local caso outro macho invada o seu espaço. Além disso, o leão parecia estar bem mais lento a ponto dos dois teriam uma velocidade semelhante, então Nate poderia ter voltado até o carro e ido com ele até o covil dos outros leões. Dessa forma a besta atacaria o carro e eu garanto que seria bem menos doloroso para Nate e logo os dois machos atacariam a fera para defender o território. Nate provavelmente só sobreviveu ao ataque sem receber nenhum ferimento fatal por causa da famosa armadura do roteiro. Já no hospital, Nate sonhou novamente que procurava por sua esposa, mas em seu sonho finalmente ele a encontra. Ele acorda com a voz de Mare e Nate diz que ama muito as meninas. Algum tempo depois, quando Nate já estava mais recuperado, eles decidem ir até a árvore da sua esposa para tirar uma foto em família e um bando de pássaros voa nesse momento, gerando uma bela foto. Fala galera, esse foi como derrotar a fera, vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem o que vocês fariam nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do resumindo games. Onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões e derrotando filmes. Muito obrigado por assistir, e se você for fazer um safari, não esqueça de levar umas fraldas só por segurança. Ah gente, daí foi o canal derrotando filmes, trazendo para nós um filme que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas já tomei bastante spoiler. Mas pelo pouco que eu vi aqui parece ser um bom filme e mano, geralmente filme que envolve animal, às vezes em alguns casos é bom e em outros casos é meio tosco, tipo os filmes de tubarão que já está bem datado e ultrapassado até, em alguns casos. Mas esse aqui parece ser bem interessante. E, mano, tem muita coisa que esse cara fez que eu realmente também não faria como eu acabei de falar, de sair do jeito que ele saiu, pelo menos não ter deixado a grade ali aberta, da parte que ele saiu para poder ficar em cima do carro, pelo menos não ter deixado a grade aberta na parte de cima ali, para se caso ele vendo o leão vindo, ele já pulasse dentro e fechasse de novo. Mas não, ele ficou ali tentando recarregar uma arma na direção do leão, que é extremamente rápido. Entre outras coisas ali, pô, o cara errar um tiro a curta distância também é complicado, né? Mas enfim, né? Bom, esse daí foi o filme A Fera, eu não assisti, talvez eu veja em Office, sei lá, não sei. Não sei se vocês já assistiram para me dizer se o filme é realmente bom, embora tenha essas paradinhas que ele poderia ter feito de melhor, mas é roteiro... Desculpa, é roteiro, né? Então, o roteiro acaba salvando, que eu acho que se não fosse o roteiro, esse cara já tinha ido de base na primeira cena. Mas enfim, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu react, eu vou deixar o link aí na descrição. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Alexandre o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Com respeito, amigos e família Com respeito, amigos e família